Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 29 de março de 2022 e a partir de agora o Nilson Araújo levando informações para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, escritório através do seu aparelho de celular, do seu tablet, do seu computador, vamos lá meu povo, vamos participar, denunciar elogiar também, por que não né? Através do nosso WhatsApp 997824426 você pode indicar a sua reportagem envia aqui as pautas, as sugestões para a nossa central de jornalismo da TV SB Notícias vamos se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhem aqui o Jornal Edição de hoje se inscreva aí, como eu bem disse, clique no gostei e ative o sininho, tá falado? Então show de bola, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, meu querido produtor Laércio é o resto que teve no movimento aqui ontem, nos bastidores da central aqui de jornalismo o pessoal aqui de toda a nossa equipe do Brasil Comunicação, ontem foi festa, ontem foi alegria a transição do AM 690 para o FM 81,9, mas ainda vamos continuar viu? por mais cinco anos, é um período de adaptação aí, cinco anos o AM 690 vai permanecer ativo tá? Isso, vai estar ativado aí e já estamos no ar desde ontem operando em 81,9 é um marco né? Para o rádio de Santa Bárbara do Oeste, é um marco, é um sonho que está sendo realizado e agora todo mundo vai poder compartilhar, se você ainda não tem aí o seu radinho na faixa estendida já vai adquirindo o seu, vem com a gente, vem pro FM, é a Rádio Brasil, também agora operando em FM e ontem, então como eu bem disse, uma movimentação aqui nos corredores e veja só, convidados tiveram aqui personalidades, celebridades aqui ontem falando ao vivo no programa em espaço aberto e o Laércio já conversou com alguns convidados primeiro deles é o seu Chico, é o Chico Delbu, é por que Chico Delbu? porque é Francisco né? É o Francisco, é o Chico Delbu põe o povo falando, FM é com a gente agora estamos aqui, neste evento né? para a inauguração do transmissor FM da nossa Rádio Brasil né? é um momento histórico para nós eu que praticamente nasci junto com a Rádio Brasil né? Rádio Brasil é de 18 de setembro de 55 eu tinha, eu nasci em 11 de abril de 55 um pouquinho mais velho mas acompanhei toda a trajetória da Rádio Brasil os lugares onde ela mudou e tal junto com meu pai que apresentava um programa de cururu na Rádio Brasil eu tinha aqui 8, 9 anos então estou muito contente parabenizo a Rádio Brasil todos os ouvintes todos os funcionários dessa querida rádio meu muito obrigado a todos parabéns a Rádio Brasil por mais essa conquista fico honrado com o convite em participar desse momento histórico dessa evolução da rádio, dessa migração para FM certamente trará mais qualidade nos serviços os ouvintes é que ganham com isso uma qualidade na informação né? é um comprometimento com a rádio nesse serviço de cidadania parabéns a rádio e que venham muito mais realizações é uma alegria estar aqui hoje na Rádio Brasil quando a Rádio Brasil FM inicia as suas atividades nossa gratidão a Deus a todos que compõem a Rádio Brasil diretores, funcionários, ouvintes, anunciantes que Deus pela intercessão de Santa Bárbara a padroeira da nossa cidade continue abençoando a Rádio Brasil nesta sua nova fase e que a Rádio Brasil FM 81.9 atinja seus objetivos de comunicar às pessoas aquilo que tem de bom de unir as pessoas que faz parte de toda a comunicação parabéns Deus abençoe a todos a prestação de serviço com responsabilidade com energia e com jornalismo de responsabilidade repetindo ou seja esse é o segredo do sucesso do rádio a sua companhia agora em 81.9 Rádio Brasil Brasil FM 81.9 Brasil AM 690 KHz sempre junto com vocês e agradecendo a todos a equipe Brasil desde a infraestrutura técnica do André enfim a todos da estrutura diretiva nosso agradecimento e a aposta na prestação de um serviço melhor para a comunidade barbarensse nosso agradecimento muito obrigado está aí né o Eduardo Cápia falando aqui junto conosco técnico responsável de operações obrigado a todos vocês daqui a pouco nós vamos ouvir mais convidados que estiveram ontem aqui nessa solenidade de migração para o FM da Rádio Brasil área policial um ajudante de 32 anos morador do Sobrado Velho foi morto a tiros em um bar na região do Monte Verde na cidade americana esse crime ocorreu no sábado não há informações sobre o autor dos disparos polícia militar atendeu a essa ocorrência por volta das 8 horas da noite a vítima identificada como Paulo Donizete Frana de Souza estava em um bar na avenida intermunicipal quando o homem encapuzado entrou dentro entrou lá no estabelecimento e atirou contra o ajudante após os disparos ele saiu correndo a vítima chegou a ser socorrida até o hospital municipal doutor Valdemar Tebaldi mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde nenhum suspeito foi localizado agora a polícia vai estar investigando este crime na cidade americana volta para mim olha os moradores do grego e além do residencial Furlan eles estão reivindicando pedindo providências por parte da prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste em relação ao levantamento das copas das árvores ali naquela localidade rua Alagoas com o cruzamento rua Brasília coloque imagens para a gente aí Laércio veja só essa aí é a rua Alagoas as árvores estão assim impossibilitando até a iluminação à noite isso aí é muito escuro tem pessoas moradores que passam que passam por aí à noite para irem ao trabalho os galhos já estão entrelaçados na fiação elétrica podendo causar curtos circuitos como nós dissemos pode causar aí um acidente a qualquer momento até em virtude dos veículos terem que entrar na contramão você observa que neste local também tem animais que são deixados ali olha temos ali três gatinhos aliás nós fomos até esse local e os gatinhos são estão ali sendo tratados dá para ver que tem algumas caminhas ali cobertores ali então as pessoas acabam cuidando esses gatinhos também que precisam de cuidados aí e serem abrigados recolhidos pois muitos deles inclusive já foram vítimas de envenenamento veja aí então olha aí rua Alagoas no bairro grego aqui em Santa Bárbara do Oeste o pessoal está pedindo então o levantamento a poda desses galhos que estão impedindo aí o trânsito nesta localidade bem atrás ali da UBS do grego né bem atrás ali é um terreno que fica atrás tem essa paisagem aí né os moradores até disseram olha se a prefeitura não fizer a gente faz não tem erro não tem problema nenhum só que precisa fazer alguma coisa né então tá aí a gente pede providências por parte do município de Santa Bárbara do Oeste hein atenção atenção secretaria de obras secretaria de meio ambiente e também de trânsito vamos olhar ali pelos moradores do grego do Furlan vamos voltar então vamos voltar aqui nós estamos aqui no clima de festa no clima aí de todo mundo já eu particularmente já tenho meu radinho é já com a faixa estendida 81,9 81,9 FM Rádio Brasil FM quem falou conosco Laércio os convidados aqui que estiveram ontem nessa solenidade da Rádio Brasil nessa transformação do AM para o FM né duas faixas agora o AM é bom a gente ressaltar o AM vai permanecer ainda no ar por um período ainda de 5 anos é um período de adaptação então você vai poder ouvir a Rádio Brasil tanto no 690 como também no 81,9 tá e aí depois após 5 anos é a tendência é o o AM realmente é ser excluído aí da faixa tá vamos lá o povo fala com a gente os convidados aqui da festa da Brasil vai nós que fazemos parte da equipe Brasil de comunicação do Grupo Brasil queremos parabenizar a diretoria os funcionários os engenheiros os técnicos principalmente os ouvintes e a todos que contribuíram para podermos atingir esse grande efeito no dia de hoje que é a migração para o FM 81,9 passando aqui para parabenizar toda a equipe da Rádio Brasil FM 81,9 agora mudando a linha de transmissão quem ganha não é a rádio é a população americana Santa Bárbara toda a região metropolitana de Campinas que Deus abençoe vocês e um bom trabalho e sucesso sempre hoje é um momento especial para nós a Rádio Brasil hoje entra no FM no Brasil FM então a todos os ouvintes a direção da Rádio Brasil do Sistema Brasil de Rádio nossos parabéns e a programação vai ser feita para você ouvinte da Brasil FM um grande abraço amados Padre Agnaldo passando por aqui para abençoar pedir a benção de Deus a força e a graça para dizer também quem tem Jesus e Maria tem alegria é a Rádio Brasil agora Brasil FM 81,9 que Deus nos abençoe que Deus nos guarde um abraço eu desejo toda sorte a Rádio Brasil a toda a equipe e que a gente viva a partir de hoje uma nova história uma página que se abre na história da rádio que a gente viva bons momentos de boas notícias positivas momentos assim de muito entretenimento boas músicas e que a gente continue junto também na FM que agora vai ter um alcance maior é isso parabéns a todos obrigado graça nossa chefe de jornalismo fechando então aí a série de convidados tiveram muitas outras pessoas autoridades que passaram por aqui teve o presidente da associação do comércio da indústria de Santa Bárbara é o senhor João Batista é o Tiago Martins aí né falou no vídeo que é o o presidente da Câmara de Vereadores de Americana também esteve presente é nós tivemos mensagens aqui do padre Reginaldo Manzotti do padre é Reginaldo Manzotti que tem programa aqui já faz muito tempo né na Brasil tivemos outros convidados que passaram né o presidente do sindicato do texto de Santa Bárbara Cláudio Perecinho e outras autoridades aqui quem mais a dona Lídia né representando a pai aqui de Santa Bárbara bom amanhã a gente vai colocando aí os convidados viu Laércio pode ser a gente vai fazendo aí um rodízio porque essa semana é semana de festa né aqui pro grupo Brasil de comunicação sintonize 81,9 81 na faixa estendida tá sintonize 81,9 compartilhe divulgue tamo junto vamos que vamos então vamos pra frente que acabou o jornal amanhã a gente volta se Deus quiser conte conosco porque mexeu com você mexeu comigo tchau boa terça-feira hoje tem sessão da câmara tchau